Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. A DC está morta? Não meu amigo, ela está de volta com tudo, com o primeiro lançamento do personagem que corre pra caramba, The Flash. Exatamente, o filme de origem que levou tantos anos pra chegar, finalmente está entre nós. Nós assistimos The Flash em uma sessão antecipada e hoje estamos aqui pra dar a nossa opinião sem spoilers sobre esse filme tão aguardado. Que isso? Deixei o like. Caraca, tô muito rápido, hein? Depois de 11 filmes e já em tom de despedida de que o fim chegou, o universo da DC finalmente traz a história de origem do Flash. A história que nos apresenta o background desse personagem. Um filme que foi muito esperado desde que o primeiro trailer saiu. A gente viu, tínhamos lá o Michael Keaton como Batman, tínhamos algumas cenas que evocavam muita nostalgia na gente. E agora, tá? A gente acabou de assistir uma sessão antecipada com o filme ainda não acabado, os efeitos ainda não estão prontos. Mas isso não é possível. E no enredo dele, a gente vai ter ali algumas questões de viagem no tempo, o Flash voltando, indo pra lá, indo pra cá. Isso tá no trailer, não é um spoiler. E eu tenho certeza que o que seria perfeito pra DC era que eles também conseguissem voltar no tempo e que fosse possível lançar esse filme antes. E não agora, já nesse tom de despedida e de que tá tudo perdido, entendeu? Porque pra mim é um dos filmes, talvez o filme que melhor funcione nessa saga inteira. É que esse filme aqui, quando ele foi anunciado, ele não era pra ser um filme que meio que conclui o universo da DC, né? Ele foi anunciado há muitos anos atrás, passou por inúmeras trocas de diretores, roteiristas, o projeto começava, parava. O projeto foi uma confusão total, então de fato a ideia inicial não era que ele concluísse nenhum tipo de universo, né? Mas o filme agora meio que funciona nesse tom, porque ele é um pouco triste, ele fala sobre personagens que já foram relevantes, mas a gente sabe que não vão continuar. Então o tempo inteiro eles citam Liga da Justiça, só que a gente sabe que a Liga da Justiça não vai mais ser essa que a gente se acostumou a ver no cinema. Se acostumou mais ou menos, né? Porque só teve um filme e uma versão de um filme. Ou seja, a gente tá ligado que o universo da DC é uma confusão completa e The Flash meio que chega aqui pra dar uma organizada nessa bagunça. Só que assim, não uma organização completa, mais ou menos, entendeu? É mais um filme do Flash, cheio de referências pra quem adora personagens do universo da DC como o Batman, que você viu lá no trailer. Tem o Michael Keaton aqui novamente fazendo o Bruce Wayne e fazendo o Batman. E cara, quando esse filme aqui fica nesse negócio da nostalgia, da referência, ele manda muito bem, né? Realmente é um filme que sabe fazer fanservice. Tem vários momentos muito legais, tem piadinhas o tempo inteiro que encaixam, tem coisas bem inesperadas, inclusive, que não tão só nesse universo da DC, mas que vão mais pro passado, que vão atrás de coisas que nunca aconteceram. Então ele tá cheio de referências legais e por que que eu digo que, pra mim, esse filme funciona muito bem nesse universo? E talvez ele seja uma das entradas mais legais dessa saga DC, porque ele acerta o tom. Essa é a minha opinião de The Flash. Enquanto a DC passou anos com o Zack Snyder tentando fazer filmes que se levam super a sério e que são sombrios, mas que claramente carecem de um cineasta mais competente por trás deles, esse filme aqui é muito mais pé no chão. Ele entende a proposta dele, que é divertir, pegar esse personagem que também é mais leve, apresentar ele dessa maneira, ao mesmo tempo mencionar outros. Eu acho ele um filme muito mais leve, que não se leva tão a sério, que não quer ser o filme mais sombrio do universo. E pra mim, se a DC tivesse adotado esse tom aqui, desde o início, a história de todo esse universo teria sido muito diferente no cinema. E assim, muitas pessoas comentam o seguinte após ver o trailer desse filme. Ah, não era o filme do The Flash? Então por que que o foco é o Batman? Ah, não era o filme do The Flash? Então por que que tão falando de Supergirl e tal? E de fato, esses personagens estão presentes no filme, só que o filme é do Flash sim. E o Ezra Miller, o que ele tem de desgraçado, ele tem de bom ator. Então ele consegue entregar um personagem muito cativante, cheio de momentos em que a gente entende o personagem um pouco mais. Quando a gente vai lá pro filme do Zack Snyder, ele é todo atrapalhado, ele é bobo, mas não fica muito claro o porquê. Parece que ele só tá fazendo isso pra chamar atenção. Eu vou cair! E aqui tem todo um passado do personagem, o que aconteceu com ele, como os traumas construíram o que ele é hoje em dia. Então ele faz um excelente Barry Allen e também faz um excelente Flash de forma geral. Então eu acho que esse filme aqui consegue acertar muito bem o tom do Flash, o personagem em si, e criar uma história do personagem em si com os dilemas dele. E a direção do Andy Muschietti, lá de Eat a Coisa, parte 1 e 2, na minha concepção funciona muito bem pra esse tipo de filme. Acho que ele consegue trabalhar legal o timing do humor. Esse filme aqui tem bastante momentos cômicos. O Andy Muschietti consegue trabalhar isso, consegue conduzir algumas cenas que são difíceis de fazer, principalmente porque a gente já viu alguns personagens rápidos na história do cinema. E ele também não pegou o Flash do zero. Ele pegou esse personagem já com uma concepção, uma maneira de correr, de fazer as coisas pré-estabelecidas. Mas ele também consegue dar um contexto, né? Porque se a pessoa não viu todos os outros filmes do universo da DC, esse aqui meio que fala, ah, aconteceu tal coisa ali, ali, ele foi relevante em tal momento, aconteceu outra parada. Então esse filme consegue ali, por meio do roteiro e da direção do Andy Muschietti, meio que contextualizar, né? E ele também não fica só no humor, quando exige um certo drama, ele funciona bem. No nosso caso, nós assistimos a uma versão não acabada do filme. E isso fica extremamente claro. Eu comentei pro Léo o seguinte, se essa versão que a gente tá assistindo aqui vai ser a versão que vai ser lançada no cinema, esse filme vai ter um grande problema, porque os efeitos especiais não estão acabados de maneira nenhuma. O filme faz muito uso de uniforme em CGI, de cenas em CGI, de um dublê digital em CGI, de um final inteiramente em CGI. E, cara, quando você olha esses personagens em CGI, você fala na hora, isso aqui é um boneco. Nossa, mãe do céu! Toma, boneco 3D! É um bonecão na minha cara. Só que como a gente foi avisado no início da sessão, isso aqui não é o filme final. Então, eu tô morrendo de curiosidade pra ir no cinema e descobrir se o que eu assisti é realmente uma versão não finalizada. Será? É, tem momentos da versão que a gente assistiu que as batalhas, por exemplo, elas acabavam ficando prejudicadas por conta dos efeitos que estavam no filme. Mas, como o Miguel falou, isso não é parâmetro, porque a gente assistiu uma versão inacabada do filme. A gente vai ter que ir assistir ele de novo pra saber como que realmente foi o resultado final. Na internet surgiu muito esse negócio de, ah, o sommelier de CGI, o cara que critica efeito especial e tal. Só que assim, filme de herói, quando ele tenta ser muito pretencioso e criar grandes momentos que utilizam CGI, eles muitas vezes vão acabar usando isso como base pra poder criar suas cenas. Então, aqui a gente tem todo um segmento do Flash encontrando uma outra versão do Flash mais jovem, isso tá no trailer, inclusive. Então, eles têm que utilizar o CGI pra colocar esses dois personagens, que são feitos pelo mesmo ator, em tela. Só que quando o ator Ezra Miller tá ali interagindo com o Flash do Blade Digital, cara, fica muito fácil de entender que é um boneco, entendeu? Então, fica difícil pra gente criticar isso, porque pra mim, esse filme precisa de CGI em vários momentos. Inclusive, em momentos dramáticos. O final desse filme aqui tem toda uma parte do personagem se entendendo e eles utilizam CGI pra poder expressar reações, emoções daquele personagem. Então, eu fico curioso, porque a gente não viu a versão final e eu quero saber se realmente vai ficar melhor depois, né? Provavelmente vai, tá? Não precisa levar em conta o que a gente falou aqui, porque a nossa versão claramente estava inacabada. Então, o que a gente tá falando realmente não tem como ser parâmetro pro filme final. Nós vamos ter que assistir de novo. Moral da história é essa. E lá vamos nós! Fica difícil pra gente avaliar isso, porque nós não consumimos o produto final. Pode ser que ele venha muito melhor e com muitas diferenças. Pode ser que ele venha muito parecido e que a gente tenha assistido uma versão inacabada, como muitos outros influenciadores e muitas outras pessoas que trabalham com isso propositalmente. Justamente pra gente não poder falar sobre esse aspecto do filme. Porque, querendo ou não, é isso que acontece, né? A gente pode falar aqui a opinião que nós tivemos assistindo, mas ela não vai ser conclusiva pra absolutamente nada. É porque a gente não sabe como vai chegar o cinema. A gente não tem acesso ao produto final, né? Mas o produto final que a gente tem acesso é o roteiro, os diálogos, as situações. Isso não tem como mudar no filme final, porque ele de fato vai seguir isso que foi estabelecido e isso que a gente já assistiu. E essa parte, a parte do roteiro, eu achei muito boa no filme, sabe? Eu gostei bastante de como é que funciona o Flash, a cabeça dele, os dilemas que ele enfrenta. Eu gostei da relação dele com o Batman também. Aliás, os dois Batmans que aparecem nesse filme aqui, ele tem uma relação muito boa, eles funcionam direitinho. Nós tentamos não morrer. Aliás, na minha visão, essa é a primeira vez que o Batman do Ben Affleck realmente age como um adulto, um cara pensante. Alguém que sabe o que faz e que controla suas ações. Pra mim, é a melhor participação dele como Batman nesse universo. Tá mais sábio, né? Tá menos idiota, né? Tá, se corta isso. Pode ser também. Agora deu o caralho mesmo, viu? Agora, o que eu não curti tanto assim nessa inserção de personagens nesse filme aqui, é justamente a personagem da Supergirl que aparece no trailer. Eu achei ela muito rasa, ela não tem um background muito bem estabelecido, as motivações dela não são muito claras, e ela também tem ali uma atuação que eu acho um pouco canastrona. Meu nome é Kara. Eu sou Barry. Até lembro um pouco a Michelle Rodrigues fazendo um carão, tá ligado? Aquela cara de mal, o tempo inteiro e tal. Então é uma personagem que acaba sendo só um artifício pro filme poder acontecer, mas olhando o filme, dane-se ela, né? Essa não é uma coisa que me incomodou, tá? Mas se você analisar o filme com algum tipo de lógica, vai ver que tem acontecimentos ali que não fazem muito sentido, e que poderíamos viver em um universo com muitos flashes por toda parte. Mas acho que é uma coisa mais assim, se você quiser, sei lá, comprar pão na farmácia, entendeu? Se você tá procurando muita lógica nesse filme, você vai se incomodar. Mas a princípio é de boa. Algumas questões a respeito do vilão também eu acho que não foram muito bem solucionadas, assim. Chegou num momento do filme que eles só precisavam terminar aquilo que foi inserido, e na base do papinho o bagulho acaba, entendeu? Mas felizmente o Ezra Miller, cara, novamente, ele manda muito bem no filme. E é difícil elogiar esse cara porque ele é tão desgraçado, ele faz tanta merda na vida real, que fica complicado pra mim falar bem dele. Mas é que ele atua tão bem, ele faz o personagem dele tão bem feito, que tem momentos realmente emocionantes. Tem uma cena nesse filme, especialmente no final, que eu fiquei emocionado. Eu falei, caraca, é realmente bom. Eu gosto dele, porque pra mim os atores de todo esse universo da DC, ou de boa parte dele, eles são muito mais uma escolha estética do que propriamente de atuação dessas pessoas, entendeu? Eu acho que a Gal Gadot é a Mulher Maravilha perfeita, mas se precisa de drama ela não entrega. O Henry Cavill não entrega. O Jason Momoa funciona muito bem como Aquaman. Esse eu não tenho do que reclamar porque eu acho que ele entrega o que precisa. Mas dá pra notar a diferença do Ezra Miller como ator ao lado do Henry Cavill, por exemplo. Ele entrega muito mais. Quando tem que ter drama, ele entrega, ele tem timing cômico. Então esse filme tem muita piada e ele faz essas coisas funcionarem. Ele tem uma fisicalidade que pra mim gera a cena mais engraçada do filme. Uma coisa que sempre me incomodou no Flash é essa maneira como o Zack Snyder definiu que ele corre, sabe? Ele faz assim, né? E tem uma cena nesse filme envolvendo isso que eu achei muito engraçada e que depende muito do Ezra Miller, da fisicalidade dele pra funcionar e tal. Então acho que ele manda bem. O filme é divertido, não é perfeito. E pra mim a coisa mais triste de tudo que eu vi aqui nesse filme é ele ter saído tão tarde assim. E por isso ele fica sempre com esse tom de que estamos assistindo algo que... Que, ah, provavelmente boa parte disso não vai importar, não vai ter continuidade. Eles vão usar isso pra alguma outra coisa, sabe? Mas essa história aqui, tu sabe, quando aparece o Ben Affleck, tu sente que aquilo ali que tu tá assistindo não vai pra lugar nenhum, entendeu? É tipo um filme um pouco melancólico até. É, é um filme legal que infelizmente chega num momento que não é tão oportuno assim pra ele. É, mas ainda assim eu acho que bem no final ele faz um bom uso da trama pra tentar já acertar algumas coisas do futuro da DC, né? Eu acho que foi inteligente esse uso. Bem bolado, bem bolado, gostei. E falando novamente, a gente não viu a versão final do filme. Então a gente não viu a cena pós-créditos e o que significa ela. Mas o jeito que a gente viu parece muito realmente que eles estão tentando abrir ali uma possibilidade nova de um novo futuro. Dá a entender que vai ser isso. E assim, no final das contas, eu acho que esse filme aqui é muito divertido, tá ligado? É aquele filme que você vai no cinema, aquela aventura de viagem no tempo, aos moldes de volta pro futuro e tal, que consegue brincar com múltiplas ideias de múltiplos universos, uma parada até Homem-Aranha ou Aranha Versus, sabe? Eu acho que eles conseguem aproveitar muito bem essa ideia. Eu ainda acho que o Andy Muschietti foi muito pretencioso em algumas cenas, entendeu? Ele se fiou tanto nos efeitos especiais que se eles realmente não conseguirem terminar isso a tempo de lançar no cinema, vai ficar estranho, porque o filme inteiro utiliza isso. Aliás, vale lembrar que o Andy Muschietti fez a mesma coisa no It Capítulo 2. O primeiro filme tem muitos efeitos práticos e ele é muito mais feliz do que a parte 2, onde o Andy Muschietti começa a fazer monstro pra lá, monstro pra cá e perde o horror, entendeu? A cena perde em veracidade. E aqui no Flash, realmente, a gente não sabe como essa coisa vai terminar. Pode ser que realmente tenha sido um grande tiro no pé a quantidade de cenas enormes que esse filme tem, envolvendo muitas coisas, muitos efeitos e muitos bonecos na versão que a gente viu. Lembra da cena dos bebês? A cena dos bebês, que acontece logo no início, é muito legal, mas é impossível, na versão que a gente assistiu, olhar ela e não ficar completamente distraído pela parte visual e pela estranheza do que a gente assiste. É na sola da bota, é na palma da bota. Chegou um certo momento que eu achei que eu tava vendo Expresso Polar, cara. Sério, tava muito estranho aqueles bonecos, mas ainda assim como eu falei, enquanto o roteiro, enquanto o filme, enquanto a diversão que ele entrega, eu achei o The Flash muito massa. E eu que sou um grande fã do Batman, quando ele aparece em cena e ele começa a dar porrada, meu Deus do céu, essa porrada é linda demais, é muito massa, velho. E tem aquelas cenas maravilhosas que você que é fã do personagem vai se emocionar. Aquela parte visual, sabe, o uniforme, a Batwing, a lua, tudo aquilo que você já espera do Batman tá aqui e é maravilhoso. Então se você é fã do personagem do Batman, você vai amar esse filme. E se você gosta de viagem no tempo desses filmes que brigam com múltiplas linhas temporais, você também vai gostar. É um filme muito bom pra ver no cinema, espero que lance a versão final, né, pra você poder assistir. O filme que eu assisti, eu acho que merece um 7,5. E tem uma cena envolvendo o uniforme do Batman que também é muito divertida, tá? Pra mim, a versão que eu assisti, deixa aqui uma nota final, 7. Baixou, hein? Mas isso é bastante caralho, é muito grande. O quê? A gente não vai falar isso, mas isso é errado. Sim. Isso é muito errado. Porque eu acho que eles vão lançar no final um filme igualzinho. É, então o que a gente assistiu. Cara, isso vai dar merda? Porque, tipo assim, não é um bagulho, tipo... Ah, alguns momentos tá ruim, tipo Viúva Negra, que tem aquele final zoado. É o filme inteiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, comenta no canal se você tá esperando esse filme The Flash. Bota a fé ou acha que vai dar ruim? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Corre nas nossas redes sociais, vai conferir as lives do Miguel e ouça o PiwiCast, o podcast do canal Piwi, que vai ter um episódio falando sobre Flash e esses filmes de heróis que estão saindo recentemente e fazendo sucesso. Tchau! Vou lá desligar a câmera, tá? Tchau! Tchau! Tchau!